Minha gente, olha só que história curiosa. Um objeto não identificado caiu e danificou o telhado de uma casa no bairro Valentina. Por sorte, não atingiu ninguém. O repórter João Tiago conta essa história pra gente. Acompanhe. Imagina você estar em casa tranquilamente quando, de repente, o seu telhado é totalmente destruído por um objeto que atravessa ele e acaba caindo no seu chão. Graças a Deus, não atingiu ninguém, não machucou ninguém. No entanto, olha o tamanho dessas pedras que vieram do céu, sabe Deus, de onde e caíram em cima da casa da dona Rosângela. Dona Rosângela, me conta como é que foi essa história. Ontem, às 15 horas da tarde, 15h45 por aí, nós estávamos em casa repousando o almoço. Aí, inclusive, tinha meu neto dormindo, a minha filha também, eu já estava cochilando. Quando esse negócio caiu lá em casa, num quarto, certo? Caiu e foi uma explosão, uma coisa, foi um barulho horrível que eu pensava que era uma parede que estava caindo da minha casa. E a gente correu, ficou todo mundo todo correndo pra ver o que era. Aí, eu descobri que tinha sido essa pedra que tinha caído, certo? E que tinha feito esse estrago lá em casa, que quebrou as telhas e ele veio reto. Ele caiu reto, né? De cima pra baixo. E quebrou as telhas, quebrou a ripa, as ripas, né? Quebrou o gesso e ainda quebrou uma sombrinha que estava aberta assim, quebrou também. Graças a Deus não caiu em cima de ninguém, né? Graças a Deus, graças a Deus. Eu agradeço a meu Deus todos os dias por não ter atingido nenhuma pessoa da casa. Porque se tivesse atingido, tinha matado alguém. Esquisito, né? Mas deve ser aí investigado, saber o que danado é isso. Eu agradeço a Deus.